O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e pés amarrados hoje pela manhã no Tarumã, zona oeste da capital. Ele estava com várias perfurações. A vítima aparentava ter 25 anos e ainda não foi identificada. Polícia suspeita de execução. Na tarde de hoje, um mototaxista foi assassinado na Zona Norte. Os detalhes sobre o caso com o repórter Diego Cativo. Pois é, Marcelo, o mototaxista Tiago Neves de Oliveira, de 22 anos, foi assassinado dentro da própria casa, aqui no loteamento Campo Dourado, no Cidade Nova, por volta das 3 horas da tarde. Segundo a polícia, dois homens deixaram o carro bem próximo daqui e em seguida invadiram a casa do mototaxista. Ao todo foram oito tiros e a família presenciou tudo. O caso assustou a vizinhança e deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Diego Cativo, para o Jornal em Tempo. Uma briga na madrugada de hoje entre dois grupos de jovens rivais deixou uma pessoa morta e outras três feridas em Itacoatiara. Quatro adolescentes que estavam conversando foram avejados por cinco rapazes. Keliane dos Santos morreu na hora. Os demais foram socorridos e encaminhados ao hospital do município. O jovem de 18 anos já foi preso. Termina hoje um congresso de ortopedia aqui no Amazonas. Mais de 500 pessoas, entre profissionais e universitários de saúde, participam do encontro. Jânio é estudante de medicina e participou pela primeira vez do congresso. Em três dias de palestras, diz ter adquirido novos conhecimentos. O tema mais importante que a gente viu aqui foi a traumatologia do esporte, em relação às lesões de esporte e as fraturas que ocorrem jogando futebol, outros esportes em geral. A novidade deste ano foi a participação de profissionais de fora do Brasil. Nosso objetivo realmente é tratarmos de assuntos comuns, dessas áreas, para que nós possamos dar o melhor que o paciente merece. Além das palestras, estandes de ortopedia, radiologia e enfermagem também atraíram os participantes. A sífilis congênita em bebês recém-nascidos tem aumentado no Amazonas. E para combater doenças como essa, o melhor remédio é fazer um pré-natal completo. Após cinco meses de gravidez, Luna se prepara para a primeira consulta pré-natal. A adolescente de 17 anos espera o segundo filho, uma menina. Na primeira gestação, a jovem teve problemas nos atendimentos, mas hoje garante que a história vai ser diferente. Quando se trata de saúde, ainda mais uma gravidez. Eu sendo nova, muitos dizem que é gravidez de risco, né? E eu pretendo continuar sim, porque o pré-natal é muito importante para todas as grávidas. Já Andresa está grávida de três meses, mas experiente, ela fala da importância de fazer o pré-natal. Eu tenho uma filha de quatro anos, né? Então, a minha filha nasceu saudável, graças a Deus. Então, eu vejo a importância de a mãe se cuidar e cuidar da criança. O número mínimo de consultas realizadas por uma gestante é de sete, segundo o Ministério da Saúde. Nelas, são feitos exames para verificar as doenças sexualmente transmissíveis. Essas sorologias, a grávida autoriza, né? A gente oferece, com a autorização dela, ela realiza o exame. A maioria das pacientes, a maioria das grávidas, elas autorizam sem problema, porque a gente deixa bem claro qual a importância da realização do exame e qual a importância de não transmitir, né? Caso essas consultas não sejam feitas de modo correto, a criança tem o risco de contrair doenças passadas pela própria mãe. A sífilis é a doença que mais preocupa aqui no Estado, onde 162 crianças nasceram com a sífilis este ano. No comparativo com o ano passado, esse número aumentou 3,8%, quando 156 bebês tiveram a doença. O pré-natal, nesse caso, é primordial. A captação precoce dessa gestante é primordial para que ela seja testada logo na primeira consulta, testada perto já de Paris, para que a gente possa saber realmente se ela foi ou não infectada. E uma vez feito esse diagnóstico, iniciar imediatamente o tratamento. A sífilis é causada por uma bactéria. A cura depende de um tratamento à base de antibióticos, dependendo do grau da doença. Se para o adulto ela já causa problemas, para o bebê os danos podem ser maiores. No Amazonas, este ano, quatro recém-nascidos morreram, vítimas da sífilis congênita. Manifestações até de paralisia nessa criança sendo transmitida, e também via placenta, no caso, e pode chegar a neurosífilis, que já é uma manifestação mais grave, podendo levar até o óbito. Para tentar diminuir esses índices, no próximo dia 19 é comemorado o Dia Nacional de Combate contra a Sífilis Congênita. E Caroline é uma apoiadora dessa causa. Ela foi mãe da pequena Alice na adolescência. A estudante fala da importância de ter uma gravidez saudável. Ela nasceu perfeita, saudável, não tem nenhuma doença, eu também não tenho, né? Foi bem... foi mais fácil, porque algumas meninas elas não fazem, né? Os bebês acabam nascendo doentes por irresponsabilidade delas próprias, né? Depois do intervalo, o tubro rosa pet chama a atenção para o câncer de mama em animais. É já, já. Tchau, tchau.